Música Buscas da PM no Jardim Paulistão Homem com facão entra em escola procurando pela filha e assusta alunos e equipe Propostas na Câmara Vereador do Toninho sugere melhorias e facilidades ao acesso até a nova rodoviária Saúde mental Grupo Uniu Duque, em parceria com a Prefeitura de Indaiatuba, lança um programa inédito no país O Jornal da TV Sol já está no ar Toda família precisa de um espaço para ter uma vida tranquila e saudável E por isso a Oc cresce melhor a cada dia Um exemplo disso é o nosso pronto atendimento que passou a atender no novo prédio do hospital Muito maior e com ainda mais recursos para atender você e sua família com qualidade Ampliando a capacidade de atendimento em Indaiatuba Novo pronto atendimento à Oc Mais espaço e estrutura para cuidar de você e de sua família Música Abrimos o primeiro bloco com uma ocorrência que assustou alunos e funcionários do colégio no Jardim Paulista 1 Equipes da Polícia Militar foram acionadas após um homem armado com um facão E invadir a escola estadual professora Maria Bernadette Angarte Pérez no Jardim Paulista 1 E ameaçar alunos e funcionários Chegando no local, os policiais foram informados pela direção que o homem já havia deixado a escola Se tratava do pai de uma aluna que possivelmente havia sido sequestrada Foram feitas buscas e pouco depois os agentes localizaram o homem que relatou Que recebeu uma ligação telefônica pedindo um resgate da filha no valor de 27 mil reais O pai da jovem ficou nervoso Pegou um facão e foi até a escola, mas lá descobriu que se tratava de um trote e foi embora para casa Na delegacia foi elaborado um boletim de ocorrência e o facão do homem foi apreendido Um sujeito com um facão entrou nas dependências da escola e fez diversas ameaças Um homem perdeu o controle do carro que dirigia e arrancou um poste padrão de energia Em um estabelecimento comercial na Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé A altura do bairro Jardim Regina, na madrugada desta terça-feira O motorista e mais dois ocupantes que estavam no carro não ficaram feridos O acidente aconteceu na Avenida Engenheiro Fábio Barnabé A frente do veículo ficou completamente destruída O poste padrão foi arrancado do chão com o impacto e o cavalete de água ficou danificado O condutor não era habilitado A guarda civil foi acionada e o veículo foi apreendido Um carro ficou bastante danificado após colidir e derrubar um poste na Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé A prioridade será dos brasileiros Mas médicos estrangeiros não serão descartados O governo federal anunciou o governo federal na retomada do programa Mais Médicos O programa Mais Médicos está de volta O governo federal anunciou que pagará um incentivo de fixação que pode chegar a R$ 124 mil para o médico que permanecer por quatro anos em áreas vulneráveis A nova etapa do programa prevê a abertura de 15 mil vagas no programa A iniciativa visa ampliar o acesso da população ao atendimento médico na atenção primária No final do ano passado, mais de 4 mil equipes de saúde da família estavam sem médicos O pior cenário em dez anos anunciou o governo O investimento federal será de mais de R$ 700 milhões neste ano Também será foco do programa outros profissionais como dentistas, enfermeiros e assistentes sociais O programa Mais Médicos foi lançado no governo Dilma e ofereceu vagas para profissionais em todo o país e ampliou o atendimento em diversas regiões que estavam sem assistência médica Saiba depois do intervalo a proposta do vereador Dutonim para facilitar o acesso às ruas até a nova rodoviária e também as notícias de nível nacional e internacional Apresento a vocês o residencial Mariana Maria aqui na cidade de Salto Olá, sou o engenheiro Dutonim e estou aqui para apresentar o empreendimento da TPOB Construtora o residencial Mariana Maria que está localizado próximo ao SP75 em Salto O empreendimento se encaixa perfeitamente à rotina da sua família com 16 opções de lazer, 2 opções de planta, 2 e 3 dormitórios Entre em contato conosco e saiba mais Jardim Belmonte apresenta a Indaiatuba e região Um melhor empreendimento para quem busca por segurança e qualidade de vida Fácil acesso e conectado com as principais avenidas e rodovias Tudo isso para estar perto de tudo o que você precisa Jardim Belmonte, seu projeto de viver feliz O Jornal da TV Sol já está de volta trazendo a discussão na proposta feita pelo vereador Dutonim durante a última sessão da Câmara O vereador Dutonim defendeu a ligação entre duas vias para facilitar o acesso do bairro à nova rodoviária O engenheiro subiu à tribuna na sessão da Câmara dos Vereadores na noite de segunda-feira e criticou a falta de planejamento da administração em relação às ligações entre os bairros a rodovia e a nova rodoviária que continua sem acesso direto usando ainda o antigo acesso A administração sempre se valoriza por ser uma gestão preocupada e organizada e que sempre faz um planejamento adequado para os seus projetos E isso aqui não aconteceu Que foi o quê? Eles construíram a nova rodoviária e depois foram preocupar com acesso Ou seja, construíram uma rodoviária que não tinha acesso E a gente quer essa interligação até a marginal direita para que passe na frente do Jardim Moarama e ligue a nova rodoviária Isso sim deveria ser feito antes de construir a rodoviária Não construir uma rodoviária e depois falar Ah, onde por onde nós vamos acessar? Então, assim Há um problema muito sério no trânsito de Neatuba que a gente precisa se atentar A gente está vendo aí Eu já fui lá conversar, já procurei o diretor Edson Ele tem um departamento lá assim, muito pequeno sem profissionais Ele falou A gente forma profissional A gente tenta trabalhar Mas, pelo que a cidade cresceu precisa de um departamento de trânsito É um grande problema na nossa cidade E não dá para ficar empurrando isso daí, esse problema para debaixo do tapete Nós precisamos enfrentar isso daí com planejamento O presidente Pepo Lepinski elogiou a iniciativa do vereador mas lembrou que é preciso fazer pedidos à Artesp para que as obras sejam feitas na região Queria parabenizar o vereador do Toninho pela indicação O Indy também fez Mas gostaria de lembrar ao vereador que não é para a prefeitura fazer aquilo lá Todos aqui sabem que rodovia não é municipal Rodovia é Artesp Inclusive, tanto eu como Hélio Ribeiro que faz parte do parlamento nós vamos a uma reunião na cidade Cosmópolis, Hélio com a Artesp, aquela vez tivemos presente também pedindo acesso à rodoviária Então, nem se o prefeito quiser fazer ele vai fazer aquela entrada porque é rodovia acesso de rodovia não é prefeitura é Artesp Então, queria pedir para o vereador Rogério também já teve na Artesp pedindo esse acesso mas agora nós temos mais deputados que podem comprar essa briga junto Então, a vereadora que é da base do Bruno Ganem que é dona Clarice vamos ver se agora sai Tá bom? Obrigado Chegou a hora do nosso giro de notícias O parlamento francês rejeitou dois pedidos de moção e impediu a queda do governo após a polêmica reforma do sistema de pensões Foram 278 votos apenas 11 votos a menos do que o necessário para derrubar a decisão do governo Com isso automaticamente o projeto de aumento de idade na aposentadoria de 62 anos para 64 anos foi aprovado Mesmo com a vitória o governo do presidente Emmanuel Macron saiu enfraquecido Ele tem a menor popularidade desde os protestos dos coletes amarelos há quatro anos e quase 70% dos franceses desejam um novo governo apontam as pesquisas recentes O governo federal vai aumentar a taxa de juros do consignado do INSS O novo percentual deve ser de 2% decidido na noite desta segunda-feira Na semana passada o Conselho Nacional da Previdência Social decidiu pela redução máxima Após os anúncios os bancos suspenderam os empréstimos alegando que os percentuais não eram suficientes para cobrir as operações Participam das tratativas integrantes dos Ministérios da Fazenda Emprego Casa Civil Previdência Social além de representantes de bancos públicos e privados Uma a cada cinco armas adquiridas nos últimos anos no Brasil não foram recadastradas afirmou o ministro da Justiça Flávio Dino nesta segunda-feira As que não forem informadas ao governo serão consideradas ilegais O prazo é de 3 de abril O total das armas nesta situação é de quase 150 mil disse o ministro Há ainda armas de uso restrito das Forças Armadas que também são consideradas ilegais Ao todo são mais de 772 mil armas cadastradas no sistema Sigma sendo que mais de 600 mil foram recadastradas O Jornal da TV Sol vai para um rápido intervalo mas logo estaremos de volta com muito mais notícias não sai daí voltamos já já Acompanhe de segunda a quinta o programa Papo Sol com José Carlos Tonin um programa de entrevistas que vai ao ar logo após o Shopping Sol A Dega Altas Horas distribuidora de bebidas cervejas água refrigerantes gelo e carvão A Dega Altas Horas fica na rua Ayangabaú número 315 no Jardim Paulista Entre em contato agora pelo disco entrega nos fones dezenove dezenove nove 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 oito dois nove dezenove oitenta e um ou dezenove nove 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 sete três sete oito sete quatro meia e faça o seu pedido Está pensando em fazer uma festa? A Dega Altas Horas tem o que você precisa Abrimos o terceiro bloco da edição de hoje mostrando as vagas de emprego disponibilizadas no pátio de Indaiatuba Indaiatuba tem oportunidades de emprego hoje As vagas são para açougueiro, ajudante de cozinha, faxineiro, armador de ferragens, cozinheiro, gesseiro, motorista de caminhão, pedreiro, oficial de serviços gerais, garçom, marcineiro, jardineiro, serralheiro, pintor e assistente de vendas Ainda há vagas para servente de obras, balconistas, esteticista, ferramenteiro, comprador, auxiliar de cabeleireiro, chefe de serviços de limpeza, balconista, frezador, cuidador de idosos, auxiliar administrativo, socorrista, repositor e técnico de enfermagem As vagas do posto de atendimento ao trabalhador podem ser consultadas pessoalmente de segunda a sexta Das sete às quinze para as quatro da tarde O pátio fica no Ponto Cidadão, antiga rodoviária na Avenida Presidente Vargas, esquina entre as ruas Doutor Oswaldo Cruz e 24 de maio O governo paulista criou um programa caça-talento nas escolas com foco em esportes olímpicos O programa São Paulo Olímpico anunciado pelo governo do estado na segunda-feira vai investir na descoberta de novos talentos esportivos nas escolas A expectativa é que o investimento seja de 150 milhões de reais e que sejam capacitados 600 professores de educação física Inicialmente, o programa estará em algumas cidades como Campinas, Piracicaba e Santa Bárbara São seis modalidades, atletismo, basquete, futsal, handbol, judô e vôlei As ações terão três etapas, sendo a primeira a iniciação para alunos do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental Quem se destacar irá para o centro de formação a partir do sexto ano e, em seguida, poderá ser enviado para treinamento de alto desempenho Veja agora as informações sobre a Feira Livre, o Cata Bagulho e também o sorteio da Mega Sena A operação Cata Bagulho, realizada pela Secretaria de Serviços Urbanos da cidade, acontece na quinta-feira, dia 23, nos bairros do Setor 25 O caminhão passará pelo Colibris, Jardim Paulista 1 e 2 e Jardim Paulistano, recolhendo itens descartados pelos melhoradores Serão retirados das calçadas, madeiras, pneus, objetos e móveis velhos É importante deixar os itens nas calçadas do dia anterior à data informada pela Prefeitura Pois os funcionários começam a circular para os bairros a partir das 7 horas da manhã Tem Feira Livre no Jardim Morada do Sol nesta quarta-feira A feira acontece entre as 6 da manhã e o meio-dia Na rua, Serafim Gilberto Candelo A partir das 5 da tarde, no barco, começa a Feira Noturna, que segue até as 11 da noite Ninguém acertou as seis dezenas da Mega Sena sorteada na noite de sábado Os números sorteados foram 04, 12, 14, 41, 46 e 53 O valor estimado para o próximo concurso é de 54 milhões de reais que acontecem nesta quarta-feira Aquina teve 69 apostas ganhadoras e cada um vai receber quase 62 mil reais A quadra registrou 5.777 apostas ganhadoras, com prêmio de pouco mais de mil reais cada No próximo bloco, saiba sobre o Centro de Pesquisa e Inovação em Saúde Mental lançado na cidade pela Prefeitura e pelo Grupo Unieduca Como participar da Banda Marcial de Indagatuba e a Previsão do Tempo A nossa pausa é bem rápida Voltamos já já No Grupo Marquinhos tem serviços de autoescola, despachante e corretora de seguros Trabalhamos com vários tipos de cartões e parcelamos sua CNH em até 6 vezes E parcelamos no cartão a documentação do seu veículo em até 18 vezes Anote aí os contatos do Grupo Marquinhos Autoescola é o número 19 25 16 92 08 Despachante 19 38 94 25 88 E corretora de seguros é o número 19 9 8 3 0 5 0 7 7 7 Grupo Marquinhos fica na Avenida Francisco de Paula Leite, número 1202, na CECAP 1 Pensou em autoescola, despachante e corretora de seguros? Então esse lugar é o Grupo Marquinhos A Duipaço, sapataria, unitecnologia e tradição em um só local Além da tradição em consertos de sapatos, tênis, saltos, bolsas e jaquetas Também temos a tecnologia para eliminar as dores e incômodos que você pode sentir ao caminhar ou correr Venha conhecer nosso serviço para produzir palmilhas feitas sob medida para você e acabe com esse incômodo Doipaço, sapataria, somos especialistas para cuidar dos seus passos Já estamos de volta com o último bloco do Jornal da TV Sol O projeto inédito no Brasil sobre saúde mental foi lançado em Indaiatuba Uma parceria da Prefeitura e da Faculdade Unimax O Grupo Unieduca lançou o Centro de Pesquisa e Inovação em Saúde Mental em Indaiatuba na semana passada O foco é, em parceria com o Poder Público e Universidades Oferecer novos e avançados métodos de tratamento em saúde mental em Indaiatuba O lançamento aconteceu no anfiteatro da Unimax para mais de 600 pessoas Serão várias etapas do projeto O primeiro envolve a investigação de fatores genéticos que precipitam transtornos mentais A segunda área tem como foco desenvolver e testar novas tecnologias de intervenção em transtornos mentais Utilizando de soluções digitais O terceiro eixo vai atuar para reduzir o tempo entre a descoberta e a utilização na prática clínica A parceria vai envolver também a USP, a Unifest, a UFRGS, a FAPESP e universidades estrangeiras, como a Harvard Jovens com idade entre 12 e 18 anos podem fazer parte da banda marcial de nossa cidade Saiba como se inscrever A Escola de Música da Orquestra Sinfônica de Indaiatuba abriu 50 vagas para jovens entre 12 e 18 anos Interessados em participar da banda marcial de nossa cidade Não é necessário ter experiência Os alunos terão aulas gratuitas de instrumentos de sopro e percussão As inscrições seguem até o dia 9 de abril e as aulas começam no dia 11 de abril Para outras informações, o WhatsApp de contato é o 19-999-37-2410 Como será que ficará o tempo na cidade nesta quarta-feira? Saiba agora! Os termômetros devem chegar a 34 graus nesta quarta-feira em Indaiatuba A cidade terá um dia de sol e aumento de nuvens de manhã com chuva à tarde e à noite Serão 10 milímetros de chuva A temperatura mínima será de 20 graus E este foi o Jornal de hoje Agradecemos a sua audiência e te esperamos amanhã neste mesmo horário Mas, se não quiser perder nenhuma das nossas novidades Siga-nos nas redes sociais TVSol48 Fique agora com a nossa programação TVSol48 desde 1996 com vocês Até mais, amigos!